Em casa tenho animais de companhia Dão-se uns com os outros em perfeita harmonia Comprei dois passarinhos, a fêmea de cor branquinha O macho dobra ao canto para atrair a passarinha Mas tenho um gato pela branquinha, passei a temer Quando apanha a galhola aberta, a passarinha vai-me lamber Ai o meu gato, anda-me a passarinha Ai o meu gato, anda-me a passarinha Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha Ai o meu gato, anda-me a passarinha Ai o meu gato, anda-me a passarinha Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha Gosto de bichinhos, mas ela é favorita Quando o gato lhe mostra a língua branquinha, tão bonita Até comprei um ninho, para a família crescer A passarinha pôs ovinhos, vamos ver as crias nascer Mas com o gato sempre por perto, a passarinha fica distraída Os ovos não podem chocar, se ela andar sempre lambida Ai o meu gato, anda-me a passarinha Ai o meu gato, anda-me a passarinha Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha Ai o meu gato, anda-me a passarinha Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha Quando passa a língua nela, fica toda molhadinha Ai o meu gato anda minha passarinha Ai o meu gato anda minha passarinha Quando passa a língua nela fica toda molhadinha Ai o meu gato anda minha passarinha Ai o meu gato anda minha passarinha Quando passa a língua nela fica toda molhadinha Quando passa a língua nela fica toda molhadinha Obrigado.